Agora estamos aqui no trajeto entre Dona Francisca e Agudo e vamos passar pela curva do cotovelo. Essa aqui é a curva do cotovelo, aqui o início, aqui é a curva propriamente dita, um pouquinho mais abaixo aqui. Aqui tem que ser reduzida a velocidade, porque se ultrapassar a velocidade indicada, a tendência é a força G atuar e o veículo sair fora da estrada.